Pouco tempo da morte, porque isso fica travadão, né? Trava mesmo, você pode fazer o que você quiser. Você quebra o braço do morto e ele não sai do lugar. Mas não sou perito criminal, né, velho? Eu tô dizendo isso porque eu vou fazer 34 anos de carreira já, é o novo. Rapaz, eu sou quase uma hebe. Diga, menina. Você é um ébano. Vou tirar o chateiro. Posso estar no morro, senão você é creio. Vem assim. Vamos falar de coisa boa? Vamos!